Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas. Alô, maluco. Eu gosto da câmera, o microfone pra mim e tudo. Mas pra você ouvir um cara falar com você... Ah, morre! Diabo! Tô falando, não tô falando? Algo que eu tô com ele é esse? Ah, isso é uma bala, né? Não, isso é uma frigélite de melão, a minha preferida. Oh, hello, papaguena. Tu lê bela com a papaya. Um, com mais... Um mais cinco. Um mais cinco? É. Eu tenho cinco, mais um, né? É. Eu tiro um, fico com quinze. Jogou minha amiga no poste, machucou a mão, aí conseguiu apartar ela, correu pra dentro de casa, pra pegar a tesoura e veio acordar atrás da gente. A gente correu, que não é otário, vai levar uma tesourada aí. Essa é uma imagem que tem que entrar pra história. Carta de Simone Alves das Flores. Amor e paz. De Padre Miguel, Rio de Janeiro. Oi, Xuxa, como vai? Vou bem, obrigada. Gostaria de ir a Disney World. E quem não quer? Esse som é irritante? Muito. Senhor passageiro, de acordo com as regras de seguridade aeroportuárias, por favor, documentem todos os equipares. Gente, estou ficando impaciente. Minha fome é persistente. Come frio, come quente. Come o que vê pela frente. Come a língua. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Vou pegar o microfone dela, sei por quê, porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Música